Tu és a favor que aquilo ali continue do jeito que tá? Eu entendo que é uma necessidade da galera se divertir, sem grana, quer ficar na rua, beleza. Ou tu vê uma saída pra galera, ah, tu acha que deveria, de repente, disponibilizar um espaço no Porto? Eu não sei, o que tu pensa sobre? Do Porto real? Eu vou dizer que eu não sei te falar, não, porque o Porto, pra mim, hoje, antes era um. E aí tinha uma galera que ia pra lá pra frente. Que é a MOA hoje ali. É, um pouquinho mais na frente. Ah, tá, tá, tá. Era do Carlos Júnior e tal. Sim, sim. A galera ia lá pra frente, e aí tinha o pinball também. Isso, isso. A galera ia lá pra frente, e era uma coisa mais pesada ali, carro de som e tal. Em Canguçu até tem muito isso, mas, tipo, a galera... Sem grandes problemas. É, a galera chegou ali, pegou o seu cooler e tal, e sonzão, só que, tipo, lá em Canguçu, o bagulho é afastado, não tem nenhuma casa. O Porto também, ok, mas é como tu falou, aí vem briga, vem... Droga, morte, facção, tudo bem junto. É, começa em droga, pra briga, pra facção... E não esquece das gurias. Cara, mas esse negócio aí, tu pergunta... E aí, só te interromper, eu nunca tinha... Pra mim, estacionar e entrar no Moa, vamos supor, hoje. Só que aí, esses dias, eu não sei o que eu fui fazer, que eu saí do Moa, e eu tive que fazer a volta na quadra, que tem, tipo, uma praça, assim, atrás do Moa, ali. Sim, 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 eu sei. Cara, quando eu cheguei ali, tinha, tipo, muita... E eu parei, eu falei, o que que é isso? Tipo, tinha, sei lá, 600 mil pessoas. É um troço impressionante. E era bem aqui, numa praça, assim, né? E eu pensei que... E eu me perdi na... Eu tava sozinho, eu falei, onde é que tá o Moa? Cara, eu puxei o Waze, e aí, tipo, não, Moa tá na próxima... Porque eu não conseguia ver a próxima quadra. Aí eu andei, aí tava o Moa. Cara, Santa Cruz, com Dom Pedro II, ali no oponente, cara, o que junta de gente? Fecha a rua! Quarta-feira? É, quarta-feira. Não, ali fecha a rua. Fecha a rua, é um troço impressionante. Tanto é que eu... Isso aí, há um mês, quando eu descobri isso, que eu fui tocar no Negraus, eu fui com o Schiller, e tava meio que chovendo, e eu cheguei ali, cara, lotado, lotado, lotado. E aí, um amigo meu, que era até sócio, me reuniu na Sky, que é o Gê, e ele tava ali, eu falei, cara... Tipo, ele só fechando a rua, assim. Porque eu olhei, que a roda a polícia, falei, Schiller, fudeu? Deu? Sim, a polícia aí. Mas é muita gente, né, mano? Aí eu falei, e aí ele falou, cara... Muita gente, é um troço impressionante. Tipo, aqui, isso aqui, até a meia-noite, eu acho que é a perturbação, e depois fechou e já... Mas, cara, sabe o que acontece? As cidades têm... Tem lugares da cidade que são vocacionados pra isso. E não é a cidade que decide. Não é, tipo, não é o poder público, não é... Mas fecharam um bom tempo a católica ali, né? Não, beleza. Logo que a Paula entrou. Sim, mas, assim, eu... Cara, que eu... Que eu me formei faz 20 anos, entendeu? E ali, na frente da católica, sempre teve isso, entende? Então... A mania era estudar de noite pra gente ficar bem... É, estudei de noite, no caso. Mas, assim, cara, são... Eu acho que, às vezes, as pessoas não se dão conta que isso são acontecimentos naturais, espontâneos. As pessoas vão pra lá porque aquele lugar tem alguma coisa, cara. Então, tipo, se eu ia... É um ponto de encontro? Por alguma razão. Exatamente. Entendeu? Eu sei que quem mora lá deve se incomodar, é óbvio que sim. Mas a gente tem que entender, assim, que a cidade tem um corpo que vive, entende? São pessoas que, por alguma razão, elas vão pra lá e aquilo é uma vocação do lugar. Assim como era na avenida quando eu era menor ainda, que eu nem podia sair, cara. Mas é até hoje ainda, não? Pois é, mas na avenida, a noite da cidade era na avenida. O meu pai, meu pai, a minha felicidade era chegar sexta-feira e eu pegar o meu Opala e ir pra avenida. e ficar lá ali no... Que tinha 70 trailers. Isso, cara. Isso eu bato também, cara. Pô, a cidade era conhecida por ter o trailer. Era uma coisa tradicional da cidade. Pô, até o Jairo agora, né? Mas tá bonito o Jairo. Tu viu o Jairo ali? Ele mudou? Não viu? Não vi. Na frente onde era o... Pô, eu amo o Jairo. Ali perto da Coppel, né? Na frente onde era o trailer, abriram um espaço... Mentira! Ah, que legal, cara. Pica! Que massa! Eu também não sabia. Domingo agora, tá vendo o Nacional a pé lá nos quintão. E aí eu olhei o cara... Pô, massa! E aí o Jairo falou, cara, cheio de mesinho e tal. Eu falei, pô, demoraram a fazer isso, mas quando vieram alguma coisa... É, e essas coisas assim, tipo, ele tá ali há quantos anos, né? Ah, então, ah, vou tirar daqui porque agora não pode ter o tempo. Cara, mas aquilo ali... É a crema da cidade, né? A cidade vai ali, cara. A cidade não é a cidade, tipo... Eu não vou mais, mas tem gente que vem depois de mim que vai, entendeu? E se tem essa mobilização aí no Porto, deveria a cidade, então, viabilizar que isso acontecesse lá. Entendeu? Porque não foi o Poder Público que decidiu, ah, vai ser no Porto. Mas as pessoas foram pra lá. Podiam fazer a mesma coisa que fazem quarta na sexta. Claro, cara. E aí tu começa, tipo assim, pô, é uma vocação da cidade, as pessoas estão aqui, estão... Então vamos dar o jeito pra que essas pessoas usem isso e incomodar mais gente, entendeu? Porque, querendo ou não, são universitários de fora, na sua grande maioria, que trazem dinheiro pra cidade, que gastam toda a grana aqui. Não, cara, e eles decidiram que vão lá, entendeu? É verdade. Não, cara...